Comentário, muito comentário mesmo Sobre esse caso inusitado em Pomerode De um borrachão de chevette Laura, o vídeo tem que soltar ali nesse note Peraí Abre, pode Bota ali no... Tu pode soltar pra mim ali Faz tu isso Não, não, é só dar o play ali, sério Pra gente ver o vídeo, porque não vai rodar Não, aperta ali no... Nessa flechinha de play No meio Não, aquela do meio Mas eu apertei naquela Não Não tá indo Cara, nem isso tu não sabe fazer Eu já falei que eu não sei mexer com essas coisas Não, né, cara Vai me incomodar muito ainda?